Hoje, pessoal, eu tô aqui pra olhar junto com vocês os descontos da Samsung para estudantes, que é em parceria com a Unidez. Pra você que caiu de paraquedas, não sabe muito o que eu tô mencionando aqui, pessoal, é uma plataforma que tá em parceria com a Samsung e oferece descontos para estudantes. Geralmente, estudantes de faculdades, universidades, podem se cadastrar nesse programa e assim ganhar supostos descontos. E eu falo supostos porque eu já comparei algumas coisas aqui, alguns realmente vale a pena, outros nem tanto, mas eu tô aqui pra mostrar essa questão dos preços e a gente vê junto, tá bom, pessoal? Inclusive, se você já conheceu, já comprou na Unidez, comente aí a sua experiência pra eu poder ficar sabendo também, mais pessoas, né? E se você quiser saber mais detalhes se vale ou não vale a pena, eu fiz um vídeo mais detalhado, que talvez eu vou deixar no card aí no cantinho da tela ou no comentário fixado, pra você poder estar assistindo onde eu realmente falei se vale ou não vale a pena. Eu tô fazendo esse vídeo pra analisar os preços mesmo, porque eu recebi várias solicitações no Instagram e até mesmo nos comentários, pessoas perguntando sobre os preços dos produtos, se eu conseguiria ver, se eu conseguiria analisar e mostrar pra eles, porque aparentemente algumas pessoas não conseguiram fazer o cadastro na plataforma, né? E queria ver se vale ou não vale a pena estar tentando fazer isso, né? Por isso que eu estou aqui pra fazer esse vídeo. Então, sem mais delongas, vamos lá. E aqui no navegador, pessoal, já vamos indo aqui pro computador, o que eu indico vocês fazerem? Você primeiro vem aqui na Unidez e você pode colocar aqui, ó, Unidez Samsung, faz aqui Unidez Samsung. E aqui, pessoal, vocês podem acessar o link da Unidez, da plataforma, e fazer o pré-cadastro aqui, tá? Ou você joga Samsung pra estudantes e tenta fazer na plataforma oficial da Samsung, e depois, se não der certo, você tenta vir pra Unidez, ele vai te redirecionar pra você poder finalizar o seu cadastro. Sempre foi assim comigo. E na mesma hora que você for acessar também a Samsung para estudantes, você procura sempre por Unidez Samsung. Eu recomendo fazer isso porque é assim que funciona. Quando eu tento logar direto pela Samsung aqui no Ofertas para Estudantes, vive dando problema, o cadastro às vezes não acessa direito. Então é um pouquinho chato, tá, pessoal? Por isso que eu vou aqui pro computador, né? Inclusive eu já estou olhando aqui pra ele, por isso que a gente vai ver junto agora os preços. Então, você chegou aqui, ó, Loja Oficial Samsung para Estudantes, clica em Acessar, se você já tiver feito sua conta, já tiver finalizado. Leva alguns dias pra eles aprovarem, tá? Então não é tão rápido assim. Agora vamos pro computador pra gente continuar olhando aqui os preços, tá? Uma das coisas que a galera mais me solicita é celulares, então vamos ver aqui o preço dos smartphones juntos, tá? Eu até ficar melhor porque assim vocês não precisam necessariamente ir lá no meu Instagram e perguntar um preço de algum produto específico. Dá pra vocês terem uma ideia aqui, né? Claro que se você estiver vendo depois de muito tempo, alguns preços já vão estar bem desatualizados, tá? Então filtrando aqui pelos celulares desde o mais baratinho, pra quem é estudante, ó, Galaxy A05, recém-lançado, R$ 701,10 à vista ou R$ 779,12 vezes, tá? Galaxy A15, um pouquinho mais caro já. Tem a versão de 256 GB por R$ 1.097 ou a de 128 por R$ 872. Aí a gente tem que comparar em outros sites, eu não vou ficar comparando um por um porque senão esse vídeo vai ficar muito grande e tem vários produtos que vocês gostariam de consultar aqui, né? Ó, o A05S, M14, que já é um lançamento um pouquinho mais antigo, R$ 1.043 à vista, não sei se vale a pena esse aqui, inclusive. Agora tem um recém-lançado aqui que é o M15, é, realmente não vale a pena porque o M15 já tá lançado por pouca diferença de preço, né? Aí nós temos aqui outra, outra Galaxy A15, não sei se tem diferença do normal pro 5G, se é isso, é, deve ser A15 5G. Aqui temos o A34, que já tá começando a perder estoque, né? No Samsung, para estudante, você não vai achar tanta coisa. Mas, ó, 1214, o A34. Inclusive, comente aí nos comentários... É, comente aí nos comentários, é tenso, né, galera? Deixa aí o seu comentário de qual que você achou que realmente teve uma boa diferença ou não, qual que você acha que tá valendo a pena. Porque eu não olhei um por um pra saber aqui antes de começar esse vídeo, então eu tô julgando com base nos preços que eu vi algum tempo atrás, entendeu? Quando eu faço os vídeos, tá? Mas tem esses detalhes. Talvez quando eu for pra linha S ou alguma coisa assim, a gente compara os preços, tá? Usa o Galaxy A25, M54, M54? Estranho. Ah, tá, tá esgotado. Geralmente esse preço inicial é a versão de 128. Ó, o M55 aqui, que eu acho que também é recém-lançamento desse ano, né? A linha 5 foi lançado, né? A A05, A15, A25, A35, tudo esse ano. Então, tá sendo lançamentos bem recentes, né? 2,519 no A55, eu acho que não tá valendo a pena por agora não, hein, cara? Realmente não tá, não. Não tá muito perto, não tá muito longe do S23 FE. Ó, aqui inclusive tá aqui, ó. Tá até mais barato. Ó, a versão de 256. Ó, eu diria que o S23 FE tá começando a chegar numa margem legal de preço. Da última vez que eu comparei aqui na Unidez, ele tava 2,800. E a versão de 256 tava mais de 3 mil. Então agora tá ficando num preço legal, ó. Compensa até você já pegar esse daqui. Até no parcelado tá bom o preço, ó. Aí agora a gente já começa com os combos. Ó, o Galaxy S23, galera. Tá até mais barato, ó. Nossa, galera, tá até mais barato. Eu paguei 3,149, aqui tá 3,095. Nossa, realmente tá com preço da hora, hein, pessoal. Sério mesmo, o S23 de 512 tá ótimo o preço, cara. Bom, mas pra mim é uma diferença de cento e poucos reais. Pra quem comprou em fevereiro não tá ruim não, tá? Mas, ó, tá valendo a pena. E o parcelado também, ó, 3,439 em 24 vezes ou em 12 vezes. Olha só que legal, galera. Então, tipo, pra quem tá... A maioria da galera hoje em dia compra essas coisas parcelado, né? Eu comprei a vista porque eu tenho o costume de juntar mesmo. Eu prefiro fazer assim. Mas tem muita gente que vai na base do a vista mesmo e aí fica complicado. Bom, vamos só dar uma olhada nos Galaxy S. Vou dar uma passada rápida por cima, inclusive. Ó o S24. Não caiu muito desde o lançamento, mas já tá começando a dar uma diferencinha já. Ó o S23 Ultra. Ó, tá ficando uns preços legais até, hein, galera? Falar a verdade pra você. Até a versão aqui, ó. Ô, louco, até a versão exclusiva aqui tá com um preço legal, hein? Depois a gente tem o Plus, que também é legal. Então aqui a gente tem a linha S, né? Vamos partir agora pra outras coisas. Vamos pros tablets, que é uma das coisas que a galera mais pede. Bem, pessoal, agora na lista de tablets a gente tem o A9 Plus, que eu não sei quando que foi lançado, mas é uma versão mais recente, ó. 989 à vista. Depois o A9 Plus 5G. Eu não sei se em especificações ele é melhor, mas... Se é 5G, então tem suporte a chip, tá? 1169 à vista. Depois o S6 Lite, tá? Só tem a versão de 128 GB por 1979. Depois a gente tem o Tab S9 FE. 2384. O FE Plus, que eu não sei... Eu não vou saber as especificações de cabeça aqui pra falar pra vocês, pessoal. Mas é só pra comparar preços, tá? O Tab S9 literal mesmo. Rapaz, 4409 é grana, hein? É pra quem realmente usa muito tablet. Depois, ó, o S7 FE. E aqui a gente já tá entrando na margem de preços de outros tablets, né? Não tem tantas opções assim. Então agora vamos lá pros... Pros notebooks. E eu já vou filtrar pelo menor preço, porque assim é mais fácil pra galera, ó. Galaxy Book Go, 1124. Chromebook com o Celeron. Ó, os Galaxy Book 2 com o i3. Core i3 também. Book 2 com o Core i5 também. Então tem algumas opções aqui, ó. Intel Iris Xe. 1TB de HD. Com SSD também. Aí vocês me dizem, galera, o que vocês estão achando dos preços. O que você achou que tá mais barato em outros sites. E o que não tá... Eu não vou dizer que tudo vale a pena aqui. Muita coisa não. Outras coisas sim. Depende muito do produto, né? E depende muito da época. Tem produtos que você vai chegar aqui, que tá acabando estoque. O preço tá bom. Vai ter horas que você vai chegar aqui e vai tá mais caro do que em outras plataformas, né? Plataformas que nem é direcionado pra estudantes. Então tem esses detalhes também, né? Olha a diferença aqui de preço. O 360, Galaxy Book 360. E aí depois já são os fora de estoque. E agora por fim, galera, eu vou mostrar pra vocês as TVs. Que eu sei que muita gente entra aqui pra comprar TV também. Embora não chegaram a perguntar pra mim as televisões, né? Mas vamos ver aqui o preço das TVs. Lembrando que esse preço geralmente é sempre na menor versão, tá? Alguns nem tem disponível, ó. Então realmente não vai dar pra mostrar o certo. 3,399. 2,599. 1,700. Eu acho que nesse preço aqui tá valendo, hein, galera? Eu já vi a TV da Samsung mais cara em outros sites. 5,43. 50. 55. 65. Aí vocês me dizem quem manja mais de TV aí. Quem acompanha. Fala aí o que vocês estão achando dos preços das TVs. Porque eu sinceramente tô por fora do preço das TVs, galera. Não é meu nicho. Não é minha área aqui de vídeo. Então eu confesso que eu sou leigo aí em questão de TV e especificação, tá? Eu realmente não manjo muito, assim. Tipo, não manjo a ponto de ter a comparação aqui pra olhar em outros sites, tá? Celular ainda consigo dizer porque é o meu nicho. Mas bem, galera. Então esses foram os preços aí das coisas na Samsung Uniday. Samsung para estudantes. Como eu falei pra vocês, se você tiver um comentário aí pra dizer qual produto que você achou que valeu a pena ou não. Se o que você tá olhando realmente tá mais barato aqui ou tá mais caro, seria legal ter esse feedback. Porque eu mesmo não vou conseguir ficar comparando aqui todos eles por dentro e por fora da plataforma pra poder dizer pra vocês o que tá valendo a pena ou não. Alguns nem são do meu nicho de conteúdo, né? Como no caso das televisões, por exemplo, não tem muito que eu possa dizer pra vocês. Eu tô mostrando o preço porque, que nem eu falei no começo do vídeo, muita gente não tem acesso à plataforma e eventualmente não consegue tá fazendo essa verificação. E aí por isso que eu tava recebendo muitas mensagens pra verificar preço de produto X ou Y. E eu faço sem problema nenhum, quando eu tenho tempo, né? Mas eu achei que seria legal fazer esse vídeo pra poder facilitar um pouco pra algumas pessoas terem ideia. Claro que dependendo de quanto tempo passar, pode ser que esse vídeo já seja inválido pra maioria dos produtos, né? Que nem o meu vídeo antigo, por exemplo, teve coisa que já até ficou mais barato, tá? Então por isso que tem essas questões, beleza? Mas no geral é esse o vídeo, espero que vocês tenham curtido. Não esquece de deixar o seu joinha aí pra tá fortalecendo, tá bom? E é isso, eu vou ficando por aqui. Um abração e até a próxima.